SE CRERES, NÃO PERMITAS, MESMO ESTANDO A VIVERES, QUE A CHAMA DA VIDA SE APAGUE E MORRA DENTRO DE TI EM DECORRÊNCIA DE TUAS PROVAS E TENTAÇÕES, MANTENHA O BRILHO DOS TEUS OLHOS, PEGA A ESPADA QUE O CRIADOR TE DEU E VAI COMBATER O BOM COMBATE COM LUCIDEZ, SEM DESESPEROS, SABENDO QUE ES SOLDADO CAPAZ DE VENCER QUAISQUER BATALHAS, POIS EM TEU CORAÇÃO NÃO CARREGA AS PALAVRAS DE HOMENS, MAS SIM A PALAVRA DE DEUS, AQUELA QUE DERRUBA MUROS, DESTROI FORTALEZAS E EXALTA A NOSSA CABEÇA NA PRESENÇA DOS NOSSOS ADVERSÁRIOS. COLOCA CONFIANÇA EM CADA UM DOS TEUS PASSOS E SEGUE ADIANTE EM BUSCA DE UM FUTURO BOM E BRILHANTE, CRENDO QUE O SOL QUE ILUMINA A VIDA DAS OUTRAS PESSOAS, DANDO A ELAS OPORTUNIDADES DE COMEÇAR, RECOMEÇAR OU DE CONCLUIR ALGUM PROJETO, É O MESMO QUE BATE NA TUA JANELA TODAS AS MANHÃS, CONVIDANDO-TE TAMBÉM A SERES UM SONHADOR E REALIZADOR DE EXTRAORDINÁRIOS SONHOS. SÓ PASSEI AQUI PARA TE DIZER MAIS UMA VEZ QUE DEUS TE AMA ESTA NA TUA VIDA E DESEJA OUVIR E ATENDER AQUELA TUA ORAÇÃO CHEIA DE FÉ E DE ESPERANÇA. FICA EM PAZ, SE CRERES VERÁS A GLÓRIA DO SENHOR NA TUA VIDA. SE NÃO DESISTIRES, ELE VAI VIRAR O TEU CATIVEIRO, E TU TAMBÉM ASTEARÁS A TUA BANDEIRA NO TOPO DA MONTANHA, ONDE SÓ CHEGARAM ATÉ AGORA OS VERDADEIROS HERÓIS E HEROÍNAS DA FÉ. GUERREIA, POIS, A TUA GUERRA COM DIGNIDADE, SEM NUNCA TE ACOVARDARES. O SENHOR DOS EXÉRCITOS, TU JÁ SABES, FOI, É E SEMPRE SERÁ CONTIGO E NUNCA, NUNCA MESMO TE DEIXARÁ.